Máquina, férias, quatro aniladinhos, ó Ai, cauxa, quatro aniladinhos, ó Pega o aniladinho, ó Pega o aniladinho Pega o aniladinho Pega o aniladinho, ó, ó Essa é a hora que ela mora a aniladinho, tu que é Vivo, tem, não, a minha mulher mora a aniladinho Me cujo, ó, não sei E a mão a de boa, a tua chora, que é a mão, viste, ó E a mão a de boa, a tua chora, que é a mão, viste, ó Vivo, viste, ó